Os professores participaram no último sábado da capacitação oferecida pelo Instituto Federal. A formação tem como tema o empreendedorismo, o projeto que será trabalhado em sala de aula e oferecido para 20 educadores. O Rumo Certo tem coordenação da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, atende 260 alunos em situação de atraso escolar com correção de fluxo, série e idade. A proposta foi implantada em 2010. Tem como objetivo a organização pessoal, a administração da vida pessoal, para eles aprenderem tudo sobre a vida. A nossa parceria com o Instituto Federal é que o Instituto está nos preparando e vai coordenar esse trabalho. Esse trabalho é realizado com os professores e depois com os alunos, não só para que eles recuperem a atividade normal na escola, voltem com a idade e o ano letivo correto, mas também prepará-los de forma diferente para enfrentar a vida. Isso aí, profissionalmente e como pessoas também, para enfrentar a vida lá fora, para fazer as suas escolhas, as suas opções, para eles administrarem a vida pessoal, aprender a administrar um lar, uma família, e que eles façam a sua escolha profissional dentro daquilo que eles sabem que isso é necessário, que eles têm que aprender a administrar tudo nessa vida final. Para fazer as suas escolhas, tudo é necessário que se administre. E eles também vão aprender que tudo, toda organização da vida, desde que a gente levanta até a hora que a gente vai dormir, depende dessa organização, depende dessa administração, a gente depende, a gente convive e utiliza produtos de empresas. Então, tudo gira em torno de empreendedorismo. Noções como relação ao orçamento pessoal, primeiro emprego, currículo, funcionamento e setores de uma empresa serão repassadas aos estudantes. O mestre em administração de empresas, Douglas Simon, comenta como trabalhar com alunos das mais diferentes idades ou empreendedorismo. Eu acho que a vida está cheia de demonstrações de empresários que às vezes não têm uma boa formação, mas que conseguiram captar aquilo que a vida passou para eles e aplicar aquilo no trabalho. E empreendedorismo tenta apresentar um pouco disso. Apresentar para os professores e para os alunos ferramentas de que eles possam pegar as informações que eles têm, os conhecimentos que eles estão aprendendo na escola e aplicar na vida deles. O grande objetivo do empreendedorismo é aplicar isso na vida. É que o jovem que seja formado seja de melhor qualidade, que ele esteja mais preparado para o mercado de trabalho e até para se desenvolver, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Desenvolver também o instinto, saber o que pode dar certo e o que não pode dar certo, seguir o seu instinto. Exatamente. Não só o instinto, mas saber o que ele é capaz de fazer, até onde são os limites e aonde que ele pode buscar, sempre se aprimorando, melhorando, aonde que ele pode romper as suas próprias barreiras. Todos nós temos nossas dificuldades e o importante é que o jovem reconheça as suas dificuldades e saiba como é que ele pode fazer para romper essas dificuldades, romper essas barreiras e chegar mais longe na vida.